A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Onde você está? Onde você está? Você está aqui? Onde você está? Onde você está? Olá! Estar aqui. Estar aqui. Lá, gente, olha lá, me veja, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Mais, mais. Vá. 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 Vá, vá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, e aí, e aí, e aí Aida é uma olhada! Aida é uma olhada! Aida é uma olhada! Não vai, não vai, não vai, tchau! Não vai, não vai, não vai, tchau! Não vai, não vai, tchau! 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 . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.